Em pleno aumento de casos do novo coronavírus, a GCM de São Bernardo Campo deteve 158 pessoas e acabou com o evento no município, após flagrar festa clandestina em uma chácara às margens da Represa Billings. Chamado de A Quarta Louca, o evento foi descoberto pela equipe de inteligência da Guarda Civil Municipal e através de postagens feitas nas redes sociais e, claro, as importantes denúncias anônimas. Com o apoio de barco da Guarda Ambiental de São Bernardo, as equipes da Prefeitura interromperam a festa por volta das 16 horas, após a Polícia Civil ser acionada e realizar perícia no local. A chácara foi lacrada pela equipe da Prefeitura com instalação de barreiras físicas, enquanto que as 158 pessoas que estavam no evento durante o flagrante foram detidas e encaminhadas à sede do DEIC. A ação contou com o apoio também de seis ônibus para o transporte dos envolvidos, além do BAEP para o comboio de 80 veículos, inclusive modelos de luxo. Desse total, 13 foram apreendidos por irregularidades diversas, como falta de licenciamento, ausência do condutor com habilitação. Só lembrando, na última quarta-feira, dia 10 de março, o Brasil registrou 2.345 mortes pelo Covid-19 e a cidade de São Bernardo Campo alcançou a triste marca de 92% de ocupação nos leitos de UTI adulto. E claro, quer saber as principais notícias? Acesse www.abcdabc.com.br ou nossas redes sociais, que é o facebook.com.br abcdabc, no twitter é arroba abcdabc, ou no instagram, que é arroba abcdabc underline oficial. É o ABC da BC focado em você. Acesse www.abcdabc.com.br